Olá, pessoal! Vamos à nossa aula sobre o último componente curricular da área de linguagens da Base Nacional Comum Curricular, que é a Língua Inglesa. Sejam bem-vindos! Então, o componente curricular de Língua Inglesa, ele é apresentado obrigatoriamente, claro, nos anos finais do ensino fundamental. Muitas escolas particulares oferecem desde a educação infantil, mas isso não é obrigatório. Então, a BNCC vai trabalhar com esse componente a partir dos anos finais do ensino fundamental. Então, assim, no mundo que é cada vez mais globalizado e plural, o aprendizado da Língua Inglesa proporciona ao estudante um acesso cultural, intelectual e social à contemporaneidade. Vai tornar esse aluno um aluno atualizado e que saiba usar o inglês como ferramenta para usar as tecnologias, para buscar informações fora do contexto brasileiro, inclusive, para trocar experiências tanto presenciais como virtuais, conhecendo pessoas de outros países, de outras culturas. Então, é muito interessante que o aluno adquira uma segunda língua e a língua inglesa é muito falada no mundo todo, né? Por isso que ela é apresentada aí como uma opção de segunda língua muito frequente no território brasileiro. A escola é obrigada a oferecer a língua inglesa? A segunda BNCC, o componente curricular da área de linguagens em língua estrangeira é a língua inglesa, mas a escola pode fazer uma adaptação curricular e oferecer como segunda língua alguma língua estrangeira que seja muito falada no ambiente local, tá? Por exemplo, no sul do país, a gente tem aí alemão, italiano, que pode substituir a língua inglesa. A BNCC trata o inglês como língua franca em seu aspecto social, político e econômico, quer dizer língua franca, quer dizer que essa língua, ela não vai ser ensinada de forma a representar nenhum país especificamente, por exemplo, a Inglaterra ou os Estados Unidos, mas uma língua que é universal, tá? Então, vai adotar terminologias e usos do mundo todo. Assim, esse ensino, ele não é territorial, ele não é restrito a nenhum espaço geográfico, ele vai utilizar todos os países, se possível, que falam a língua inglesa, né? Como língua oficial, para conhecer mais culturas, para abraçar a diversidade, tanto na língua falada como a língua escrita, no contexto cultural. Outro aspecto é do multiletramentos, segundo o qual a língua é aprendida em diversos canais de comunicação e situações linguísticas, então não é só ali na sala de aula, não é só falada, não é só escrita, eles têm vários canais de comunicação, tá? E ensinar a língua não envolve o certo e errado, de modo, assim, normativo, né? Como regra, mas entende-se que a língua como algo individual e voltado para a comunicação, não para as regras. Então, o inglês, ele é um instrumento de comunicação, tá? Então, o foco vai ser esse, você saber se comunicar, trocar informações na língua inglesa. Então, dando continuidade, né? O que eu estava falando, o inglês é utilizado como instrumento, não existe um falar melhor ou pior, mas o falar que cumpre o seu papel de comunicar, de troca de experiências, de diálogo, de interação social. Em outras palavras, não queremos tratar esses usos como uma exceção, uma curiosidade local da língua que foge ao padrão a ser seguido, muito pelo contrário. É tratar usos locais no inglês e recursos linguísticos a eles relacionados na perspectiva de construção de um repertório linguístico que deve ser analisado e disponibilizado ao aluno para dele fazer uso, observando sempre a condição de inteligibilidade na interação linguística. Então, você vai dar ali um inglês, um inglês que é básico para ele poder se comunicar, se esse aluno, consequentemente, quisesse aprimorar em uma determinada língua de um determinado país, por exemplo, no inglês britânico ou no inglês americano, esse inglês serve de base e depois ele vai se aprofundar. Ele pode estudar literatura em inglês, ele pode estudar a gramática da língua, ele pode fazer um intercâmbio, tá? Mas a escola, ela vai tratar isso através do projeto de vida e não dentro do componente curricular, tá? Então, não se procura construir um falante ideal, mas alguém para o qual o inglês ele é funcional, ele é útil em seus vários aspectos. Muitas vezes o aluno aprende sobre a gramática inglesa, sabe tudo lá de conjugação verbal, de sintaxe e não sabe se comunicar em inglês. Para entender melhor como o inglês está na BNCC e os cinco eixos do inglês que a gente vai ver no próximo slide, tem um vídeo aí, tá? Para vocês darem uma aprofundada nesse assunto. Então, os eixos organizadores do ensino de língua inglesa são oralidade, ser capaz de expressar suas ideias, pensamentos, desejos, emoções, sentimentos, através da fala e compreender as mensagens enviadas pelos diversos canais de comunicação, usando-as com eficácia sempre que necessitar. Isso eu acho uma das funções mais importantes, que é você saber pedir as coisas, manifestar seus sentimentos, suas emoções, às vezes expor alguma coisa, dar uma palestra, dar uma aula, enfim, saber se comunicar oralmente em inglês e também entender o que o falante está dizendo, né? A leitura, que é decodificar e interpretar textos escritos em língua inglesa, dos mais diversos tipos e gêneros, em vários contextos e canais de comunicação. A escrita, também muito difícil, né? Porque a gente fica inseguro, às vezes, na hora de redigir um texto em inglês por causa da questão gramatical e tal. Então, essa habilidade é muito importante. Os conhecimentos linguísticos, que são aqueles que envolvem a parte de gramática, que acabam vinculados com a escrita. E a dimensão intercultural, que nasce da compreensão de que as culturas, especialmente na sociedade contemporânea, estão em contínuo processo de interação e reconstrução. Desse modo, diferentes grupos de pessoas com interesses, agendas e repertórios linguísticos e culturais diversos, vivenciam, em seus contatos e fluxos internacionais, processos de constituição de identidades abertas. Peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Entidades abertas e plurais. Então, nós temos aí uma grande variedade de identidades culturais relacionadas à língua inglesa. E quando a gente sai do país, a gente também é uma identidade cultural falando a língua inglesa, se a gente for usá-la para se comunicar. Então, essa dimensão cultural é bastante interessante, essa troca de ideias que a gente tem com outras identidades culturais. E as competências específicas de língua inglesa para o ensino fundamental são identificar o lugar de si do outro em um mundo plurilingue e multicultural, refletindo criticamente sobre como a aprendizagem da língua inglesa contribui para a inserção dos sujeitos no mundo globalizado, inclusive no que concerne ao mundo do trabalho, uma importância técnica da língua inglesa. Muitas empresas exigem essa língua, dentro e fora do Brasil. Comunicar-se na língua inglesa por meio do uso variado de linguagens em mídias impressas ou digitais, reconhecendo-a como ferramenta de acesso ao conhecimento, de ampliação das perspectivas e de possibilidades para a compreensão dos valores e interesses de outras culturas e para o exercício do protagonismo social. Então, você usa a língua inglesa como uma forma de interação, como uma forma de adquirir também uma posição ali de destaque dentro da sociedade por saber se comunicar nessa língua. Identificar similaridades e diferenças entre a língua inglesa e a língua materna outras línguas, articulando-as a aspectos sociais, culturais e identitários, em uma relação intrínseca entre língua, cultura e identidade. Muitas pessoas confundem língua materna com o materno de língua falada pela mãe, não é isso, tá? Língua materna é a primeira língua que a gente adquire, tá? Então, aqui no Brasil, nós adquirimos, geralmente, o português. Mas se você for, por exemplo, numa comunidade quilombola ou numa comunidade indígena, nem sempre a língua portuguesa que é a materna, às vezes é uma língua local, tá? Então, você fazer essa comparação entre a sua própria língua, né? Língua materna e o inglês também é uma habilidade importante. Elaborar repertórios linguísticos discursivos da língua inglesa usados em diferentes países e por grupos sociais distintos dentro de um mesmo país, de modo a reconhecer a diversidade linguística como direito e valorizar os usos heterogêneos, híbridos e multimodais emergentes nas sociedades contemporâneas. Então, deixar de lado o preconceito linguístico. É importante que se saiba reconhecer os diversos acentos, né? Sotaques da língua inglesa para poder entender o que aquele falante está dizendo. Utilizar novas tecnologias com novas linguagens e modos de interação para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na língua inglesa, de forma ética, crítica e responsável. Então, o uso de tecnologias presentes em todos os componentes curriculares não é diferente na língua inglesa, tá? Conhecer diferentes patrimônios culturais, materiais e imateriais difundidos na língua inglesa, com vistas ao exercício da fruição e da ampliação de perspectivas no contato com diferentes manifestações artísticas e culturais. Nós temos uma influência muito grande, né? De músicas em inglês, de filmes, de séries, embora hoje não seja mais tão dominante assim, né? Porque as plataformas de streaming, como a Netflix, trouxeram uma grande variedade de linguagens aí e de línguas, né? Para a gente poder conhecer, explorar. Mas o inglês ainda é a linguagem do cinema. E a maioria das séries são produzidas em inglês. Então, é interessante que esse acesso à língua inglesa através da arte seja feito também na escola. Aqui eu tenho uma articulação entre unidades temáticas, objetos de conhecimento de inglês e as habilidades. Eu só quero, antes de explicar os objetos de conhecimento e as unidades temáticas, chamar atenção para o código alfanumérico das habilidades. Ensino Fundamental 08. Quer dizer 08? Se tem o 0 na frente, lembra que eu expliquei que somente uma série, então, é contemplada? Ou seja, o oitavo ano do Fundamental é língua inglesa. E habilidades, nós temos aí quatro habilidades relacionadas ao eixo oralidade e mais quatro habilidades relacionadas ao eixo leitura. Vamos ver? As unidades temáticas são interação discursiva, compreensão oral e produção oral. Dentro do eixo oralidade, nós temos negociação de sentidos mal entendidos no uso da língua inglesa e conflito de opiniões relacionados à habilidade 1. O uso de recursos linguísticos e paralinguísticos no intercâmbio cultural relacionados à habilidade 2. Vamos ver. Fazer uso da língua inglesa para resolver maus entendidos, emitir opiniões e esclarecer informações por meio de paráfrases ou justificativos. Então, veja como na BNCC as habilidades estão relacionadas às unidades temáticas e aos objetos de conhecimento. Por isso, a gente chama isso de articulação, tá? É a segunda habilidade, explorar o uso dos recursos linguísticos, né? Frases incompletas, hesitações, entre outros. E paralinguísticos, gestos, expressões faciais, entre outros, em situações de situação oral. Na unidade temática compreensão oral, nós temos compreensão de textos orais multimodais de cunho informativo jornalístico. A habilidade trabalhada é construir o sentido global de textos orais, relacionando suas partes, o assunto principal e informações relevantes. Nós temos produção oral, produção de textos orais com autonomia, utilizar recursos e repertórios linguísticos apropriados para informar, comunicar, falar do futuro, planos, previsões, possibilidades e probabilidades. Então, aí você vê no eixo oralidade como trabalhar as unidades temáticas, quais os objetos de conhecimento e onde estão as habilidades. A gente tem, assim, um detalhamento maior desse trabalho, né? E no eixo leitura? No eixo leitura, a gente tem estratégias de leitura, que é construção de sentidos por meio de inferências e reconhecimento de implícitos, ou seja, nas habilidades. Inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito no texto para construção de sentidos. Práticas de leitura e fruição. Leitura de textos de cunho artístico literário. Aí nós temos duas habilidades. Apreciar textos narrativos em língua inglesa, contos, romances, entre outros, em versão original ou simplificada, como forma de valorizar o patrimônio cultural produzido em língua inglesa. E explorar ambientes virtuais e ou aplicativos para acessar e sustruir do patrimônio artístico literário da língua inglesa. Por fim, avaliação dos textos lidos, reflexão pós-leitura. A habilidade é analisar criticamente o conteúdo dos textos, comparando diferentes perspectivas apresentadas sobre o mesmo assunto. Então nós temos aí pareadas as unidades temáticas, que estão colocadas dentro de um eixo, porque a língua inglesa possui esses eixos, nem todo componente curricular possui, tá? Vocês vão ver isso nos quadrinhos. Então nós temos a articulação das unidades temáticas dentro do eixo, com os objetos de conhecimento e com as habilidades específicas ali, tá? E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!